Já na UFRJ, prédios onde acontecem atividades da universidade podem ter a energia e também a água cortadas. E mais uma vez, o problema está no orçamento. A melhor universidade federal do Brasil é também a que coleciona problemas estruturais e de orçamento. Devendo 30 milhões de reais a light e 20 milhões a águas do rio, a UFRJ corre o risco de ficar sem água e sem luz. O primeiro período foi adiado por duas semanas, o começo das aulas, porque eles não tinham pagado os trabalhadores terceirizados. Depois de vários cortes no orçamento, a universidade está em débito há cerca de seis meses. No último dia 7, a Justiça Federal determinou que a light não suspenda o fornecimento de energia. Um levantamento da própria UFRJ revelou que metade dos imóveis da instituição tem estado de conservação considerado muito ruim. O MEC informou que a UFRJ recebeu 430 milhões de reais em 2024 e que tem autonomia para gerir o dinheiro. Para tentar aumentar o dinheiro em caixa, o Conselho Universitário aprovou a venda de parte desse prédio aqui no centro do Rio, onde funciona a escola de música. Em contrapartida, o comprador teria que fazer obras em todo o edifício. A reforma foi avaliada em 300 milhões de reais, mas ainda depende de aprovação do presidente Lula.